9911 1443 Boa tarde Nico, aqui é a Bia de Pedra Corrida Ê Bia, vocês pegaram eu fazendo os negócios aqui Eu tava já em qual parte lá, Mani? Porque a da língua? Não, misericórdia É feio demais, vem nos outros fazer exercício Esse negócio de rosto aqui Agora, ô Jairão, eu vou arrumar um negócio Vou fazer só assim agora, hein Vocês não deixam eu aparecer fazendo isso não Hoje é um dia muito especial Pra essa mulher guerreira da minha vida Sou muito feliz por ter ela na minha vida Olha ela aí, ó Exemplo de mulher Que lutou pra cuidar dos filhos e netos Gratidão a Deus pela vida dela sempre Diz que a amo muito Manda um abraço pra ela, Nico Ela é sua fã Dona Alzira de Pedra Corrida Dona Alzira Muito obrigado E claro Parabéns E que Deus te abençoe e te prospere Próxima Nico Me chamo Sebastião e moro no bairro Ideal e Patinga Fala Sebastião Eu também tenho um neto chamado Henrique Todo mundo tinha que ter um neto chamado Henrique, sabia? Vai ter E hoje ele está completando mais um ano de vida Dá ele aí Nós estamos agarradindo o BG Viva o Henrique Tamo junto Viva 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 os Henriques Próxima É, Jairão, você está caladinho aí Estou te esperando, tá? Olá, Nico Aqui é a sua prima Sim Como sempre estou assistindo vocês Olá, Nico Aqui é a sua prima Como sempre estou assistindo vocês Parabéns pela audiência Parabéns pela excelente equipe Fiquem todos com Deus Ana Augusta Beijo pra ela Tá ralando aí, né, Ana? Tá que trabalha Da área da saúde Quem é a outra que está com a Ana lá? Ela não falou o nome, não Daqui a pouco ela manda o nome pra mim Quem que está comigo hoje? É o Valber? É, o G.A. foi embora, né? É, o G.A. foi à sua tarde, então O Léo Porto está de volta, né, Léo? É, por isso está dando esses negócios aqui, hein, Léo? É, Léo Porto Você tem que orar mais, meu filho Ô, Ana, um beijo pra você Próxima Boa tarde, Nico Rapaz Não, eu não gosto muito de bolo, não Mas eu achei bonito Os parabéns de hoje Vão pra minha sobrinha Julie Anne Que é Juliana Só que é separada e importada Julie Anne Viu? Que está fazendo aniversário Cante parabéns pra ela, por favor Claro Não estou muito bem pra cantar esses dias, não Que eu estou ensaiando direto no estúdio A voz está debilitada Mas Podemos fazer isso Fazer o exercício primeiro, né, Jarão? Alô, Jarão Vamos lá Parabéns a você Nessa data, querida Muitas fales O Fê, você tem que dar aquela pressão lá, Manico Pra não gritar Parabéns pra ela Abraço Ela é muito especial e linda É, o bolo também É Abraço a toda Abraço a toda a equipe Sou Marlúcia de Patinga É, Marlúcia Você está devendo almoço Agora já está devendo bolo pra nós Não está fácil a sua vida, não A ele aí, ó Também estou com a camisa da seleção hoje Oi, Nico Tudo de bom com você? Tudo Sou Maria de Fátima Do Mãe de Deus Gostaria que você mandasse Um feliz aniversário Pro meu sobrinho Adriano Procópio Que está completando Mais um ano de vida hoje A ele aí, ó A mãe dele Marlene Procópio Deseja toda a felicidade do mundo Nico Você e sua equipe São nota Mil Próxima É, a equipe é nota mil mesmo? É Boa tarde, Nico Aqui é o Arthur Parque das Águas E Patinga Estamos aqui ligadinhos No programa Um abraço, meu amigo O Arthur está aí sempre comigo, né? Viva o Arthur Ali Tirou essa foto Sexta-feira, hein, Arthur? É, ó Estava daqui a jeitinha ali Sexta-feira Boa tarde, Nico Manda um abraço Para minha mãe Zeli A Daí Carvalho A sua mãe Zeli Deve estar Em alguma cidade Nesse momento Ela está em algum bairro De alguma cidade Ou no centro De alguma cidade É a dona Zeli A Daí Manda depois O bairro e a cidade Onde ela está Mas um beijo No coração Da sua mamãe Viva o A Daí Próxima Fala, meu amigo Nico Médio Sou o Gustavo Do bairro Vila Bretas Eu e minha família Ficamos ligadinhos no BG Parabéns a toda a sua equipe Por esse jornal Sensacional Nico Manda um abraço Para minha mãe Carol Alô, Carol Tamo junto Você anota mil O melhor apresentando Eu sou o melhor apresentando Vila maneira É, oi Graças a Deus Choveu em GV É Choveu e muito Tá, menino Não foi hoje Que choveu, não? Foi? Hoje é quarta Não, mas tá chovendo A nuvem que mostrou Na abertura do jornal Tá certinho, Gustavo Tamo junto, Gustavo